Vai começar mais um vídeo da Santos TV! Deixe seu like e se inscreva no canal! Vai, Tampos! Vai, Tampos! Felizmente está chegando a hora de voltar para casa. A Vila, para quem conhece, é um estádio histórico, tem uma mística incrível, é um calor humano muito forte que empurra os atletas para a frente, para a vitória. A Vila tinha realmente algumas oportunidades de melhorias, pequenas, médias e grandes, vamos dizer. Mas o que realmente motivou essa parada, essa intervenção que obrigou o Santos a jogar uma sequência fora de Santos foram algumas manutenções importantes, que realmente eram necessárias, emergenciais. Eu posso citar a questão da marquise, tinha uns problemas estruturais na marquise e também na cobertura metálica dos camarotes lá do quarto andar. Intervenções importantes, difíceis de fazer pela altura, pelas condições de trabalho. Toda uma preparação necessária para fazer montagem de andames, plataformas de trabalho, enfim. Então, isso realmente obrigou a essa intervenção. É o que, de fato, motivou a paralisação dos jogos aqui. Claro que quando você para um intervalo de tempo grande, a gente sempre procura aproveitar da melhor maneira possível essa paralisação. Aí, então, surgiu a ideia de fazer algumas melhorias. Eu posso citar, assim, as mais importantes têm muito a ver com o entorno do gramado aqui, na área de jogo. Nós tínhamos muitas construções atrás do gol, aqui no caso do gol do placar. Acabava, de uma certa forma, poluindo esse ambiente, né? O campo de jogo é bacana quando ele é limpo, que você delimita pelas muretas e depois você tem realmente a parte de gramado propriamente dita. Então, eram muitas construções, tinham alguma utilidade, logicamente, né? Eram obrigados ali os repórteres de campo, cadeirantes, tinha também uma área para a federação. Os próprios túneis, eles acabavam de sair, a escadaria de saída do túnel ocupava também uma área. Ou seja, a ideia básica foi limpar bem essa área, deixar o campo de jogo com uma harmonia estética melhor. É, retirando o alambrado, padronizando a parte de mureta e sem tirar esse charme da vila. Pelo contrário, eu entendo que ela ficou mais agradável, ela convida mais a presença no estádio. O torcedor hoje, já na chegada, nas catracas, ele já consegue visualizar o gramado. Ela realmente ficou mais simpática, mais agradável, sem perder o calor, né? Sem perder esse efeito caldeirão que a vila tem, né? Além disso, fizemos algumas melhorias também no quarto andar, nas lanchonetes, nessa área de bar, né? E isso está ligado a um projeto de melhoria do serviço de alimentos e bebidas. O Santos noticiou uma parceria já criada com a empresa original, que vai estar assumindo as operações de alimentos e bebidas, já a partir da reinauguração. E as lanchonetes, os bares, eles realmente também precisam de uma melhoria, de uma modernização. E nós iniciamos pelo quarto andar ali, né? Que atende às cadeiras cativas e em camarotes, enfim. A ideia é que essa é apenas uma primeira etapa, uma primeira fase. Existem outras melhorias que estão sendo planejadas para desenvolver uma segunda etapa. Diferente dessa primeira fase, que em função dessas manutenções que eu citei, exigiu a paralisação, né? Mas a ideia é que a gente consiga ir fazendo essas outras melhorias na infraestrutura do estádio, mantendo a característica do estádio, né? Esse caldeirão, que é a vila, sem a paralisação de jogos. Que a gente possa estar fazendo isso aí sem interromper esse processo de jogo. É exatamente isso, né? A gente priorizou essa questão do conforto, da harmonia estética, mas mantendo, realmente, preservando o DNA da vila, que é esse caldeirão, esse estádio com calor humano muito forte. E a ideia foi justamente trazer o torcedor ainda mais próximo do campo de jogo, né? Pequenas medidas foram tomadas nesse sentido. Os próprios vidros dos camarotes, do Tego, foram rebaixados. Para criar o máximo possível que a gente buscou, para criar essa interação torcida-jogador. É incrível, né? É fantástico isso, é mágico, né? Isso acho que dá essa energia que a gente, cada dia, levanta e quer cada vez acertar um detalhe a mais, uma pequena melhoria, porque a gente sabe dessa história, né? A gente, quando pisa aqui, é um solo sagrado. Isso não tem como essa energia não passar para a gente, né? Então, nós colocamos toda essa força justamente para melhorar a cada ponto que foi possível nesse curto intervalo. Claro que eu falo, tem muitas melhorias, a vila tem um potencial incrível para realmente ir se transformando nesses pequenos detalhes que agregam valor ao torcedor, né? A prática do esporte, mas, obviamente, sem descaracterizar a vila e podendo fazer essa transformação progressiva. Tudo isso que o clube pensou, claro, sempre em beneficiando o torcedor e o espetáculo. É muito importante a gente falar também que a presença do torcedor aqui no dia 11 vai ser fundamental para que essas melhorias, de fato, sejam refletidas em resultados no campo, né? Porque a vila sempre foi um grande trunfo do Santos. Com certeza, né? Não só no dia 11, mas nos jogos subsequentes, né? É fundamental, o estádio vazio realmente perde a graça. O futebol se ressente um pouco da presença de público, né? O público acaba priorizando os grandes jogos, as grandes decisões. Mas é fundamental, né? Aqui é a casa do Santos, ele precisa, de fato, lotar esse espaço e empurrar a equipe para cima dos adversários. Música 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 Música